Sobre a questão da pandemia, a notícia de ontem que mais chamou a atenção foi a retirada da obrigatoriedade do uso da máscara. Aqui em Maringá, o prefeito Edson Escabora, o prefeito em exercício Edson Escabora, assinou um decreto que seguiu o governador Ratinho Júnior. E o governador Ratinho Júnior, ele se manifestou sobre o assunto. Nós vamos acompanhar a fala do governador sobre a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras. Olha, depois de dois anos, hoje o Paraná fica livre dessa necessidade que nós tínhamos de usar máscara. Eu quero agradecer ao povo do Paraná por ter sido compreensivo, por nos ajudar a tomar as decisões, de ajudar a enfrentar essa que foi a pior pandemia de saúde dos últimos 100 anos. E sem dúvida alguma, se não tivesse a nossa união, o apoio da população de entender que muitas vezes uma simples máscara era fundamental para ajudar a enfrentar essa crise que foi essa pandemia do Covid. Agora as vacinas têm dado resultado, nós temos um número muito baixo de pessoas internadas, graças a Deus. Acima de tudo, caindo muito também o registro de mortes da Covid. Isso é uma demonstração que a vacina tem funcionado. Então eu quero agradecer a toda a população do Paraná, os nossos técnicos, a equipe de saúde que nesses dois anos vem trabalhando exaustivamente para cuidar das famílias paranaenses. A partir de hoje, o Paraná está livre das máscaras e você pode usar, se você quiser, obviamente, mas se você entender que não deve usar, você não precisa mais usar e a gente pede que não tenha necessidade de usar por muito tempo. Parabéns Paraná, muito obrigado a todos pela confiança. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Sete horas e doze minutos. Repita. Sete e doze. Permanece obrigatório a utilização de máscaras nos seguintes locais. Locais destinados à prestação de serviço de saúde, meio de transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque. E aí é obrigatório o uso de máscaras também por indivíduos que apresentem sintomas da Covid-19 ou gripais em ambientes fechados ou abertos. E aí agora, Kim, você que é bolsonarista, não, você que torce para o Barcelona, você que é culé, culé, tic-tac, sabe o que é tic-tac? Sim, sim. Então é tic-tac. O uso de máscaras caiu. Então, é uma coisa natural, né? Foi muito bom. Acho que já estávamos esperando ansiosamente. E no contexto histórico para o prefeito Edson Escabora, né? Porque ele seguiu aí o decreto estadual e acabou assinando o decreto. Então parabéns para ele e a todos nós que não precisamos mais de máscara. Tic-tac, nós estamos em clima de futebol, Aguinaldo. Daqui a pouco nós vamos falar do Maringá Futebol Clube. Então o tic-tac é a expressão do Barcelona para toque rápido na bola para você. Caiu o uso de máscaras? Eu já estava propenso a isso, né? E a gente vai caminhando realmente, graças a Deus, para um final. Temos aí os casos também diminuindo, consequentemente o número de mortes, né? Que é o que mais preocupa também na diminuição. Às vezes alguns dias sem contar nenhum falecimento, infelizmente. Então é isso aí. Vamos torcer para que a coisa volte a normal e manter ainda nesses locais, né? Principalmente postos de saúde, enfim, hospitais, transporte coletivo. E se você também tiver algum sintoma, né? Use a máscara. E quem quer utilizar a máscara 24 horas, que continue usando. Não precisa se incomodar, não precisa ficar com vergonha. E tem que haver respeito de parte a parte, né, Aguinaldo? Quem não está usando, respeite quem quer continuar usando. E quem está com máscara, quem não está, também tem que respeitar. Se você me permite, dia 9 de abril no Revival, olha que beleza, sem máscara, hein? Vai ser bom, hein? Todo mundo vai olhar para o rosto inteiro das pessoas. Vamos lá, vamos seguir. Neto, tic-taca. Paulo, ontem eu coloquei sobre esse assunto nas minhas redes sociais, né? No meu Instagram, e aí muita gente, muita gente mesmo falou, tirei a máscara e as pessoas olhavam ainda estranho, né? Para as pessoas sem máscara, porque muita gente decidiu ainda manter o uso das máscaras, continuar aí com essa prevenção. E vai de cada um nesse momento, né? A gente sabe o que é o bom senso, né? Quem tem sintomas gripais deve continuar usando as máscaras. E quem não tem, se sente à vontade, seguro para retirar as máscaras, retirem. Ontem, teve uma... achei muito bacana por parte de uma colega. Ela estava com gripe, usando máscara, e falou, vou continuar usando máscara até o fim dos meus sintomas. Então, acho interessante, né? Essa cultura sendo inserida na vida do brasileiro. E não é só uma questão também de saúde, é uma questão de higiene, né? Nos locais e de cuidado com o próximo. Professora Luciana? Ah, eu particularmente fiquei feliz de não ter que usar mais máscara, principalmente para treinar. Porque esses dois anos treinando de máscara foi bem complicado. Mas, assim, o Luiz falou uma coisa muito interessante, o Paulo também, de que haja o respeito agora, né? Quem opta por continuar usando máscaras, porque eu vindo para cá hoje, eu vi um monte de gente na rua fazendo caminhada e usando máscara normalmente. É um direito da pessoa. Se a pessoa quiser usar máscara eternamente, ela pode usar, né? Que respeite as pessoas que vão retirar suas máscaras e os que não estão usando, que respeite quem está usando da mesma forma, né? E sempre aquilo que foi falado até agora. Se está com gripe, se tiver algum problema de infecção respiratória, que continue usando as máscaras para benefício próprio e por respeito aos que estão do lado, né? Convívio individual e social, sempre respeitando os dois lados.